Música Pessoal, boa noite Mais um serviço em conjunto aqui Com o pessoal da Rondesca Aqui de Palma Fuso, Bahia O pessoal do Pelotas De meu amigo e a gente da canega Conseguimos prender os indivíduos Que assaltaram Uma loja de iPhone Lá no IAPI, graças a Deus Logramos isso Com a integração da polícia O pessoal do IAPI Dando a força Conseguimos recuperar todos os celulares E prender os indivíduos Que estão aí na mala da viadura Dispulsão da justiça E agradecer a todos os colegas Que participaram dessa missão E aí É uma salva Pode ter o telefone aqui Pode ter levantar a camisa Levantar a camisa Levantar a camisa, pô Pode ter o telefone tudo aqui Pode ter o telefone tudo aqui, pô Fora, caralho Vem batido na sua cara, seu desgraça Cadê seu telefone Cadê o seu? Eu quero saber o seu, caralho Eu quero saber o seu Eu quero saber o seu É o meu, é o meu Bora, desgraça Você quer batido na sua cara, é desgraça Abre essa porra aqui Abre essa porra O que é, o que é Vai lá dentro Vai lá dentro Bora lá dentro Calma, você é melhor não sentar Você vai pegar o seu Pega o seu telefone Pega o seu, eu sei que tem Você quer morrer Você vai pegar o seu telefone Que se dá Vale aí O telefone fácil O que tá, tá tudo aí, pô Tá, só tem bagunça, rapaz Você quer tomar na sua cara, né Sou desgraça Você quer perder a sua filha Só tem bagunça aqui, rapaz Bora, parceiro Só tem bagunça aí, pô Cadê o dinheiro? Não tem reto não Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega o dinheiro, pega o dinheiro Pega o dinheiro Tá conseguindo? Pega o dinheiro Pega o dinheiro BTN ou universitário? Geralmente o EBTN ou universitário? Isso aí é o teu? É o mesmo, o meu É o teu E tem a mesma galera, pô É a mesma galera Esse aí é o seu? É, o meu rochado Tá, hein Tira uma foto aqui, já Tira uma foto aqui, já Tem da localização Bota o máximo que puder aí Pra saber onde é que tá Tem como pegar a rua e tudo Vê aí Pega o dinheiro O máximo Pra gente passar logo Pra gente passar logo Pra P2 Aqui tem o endereço Aqui E aí O quê? Tira uma foto E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri